O saldo de vítimas do terremoto de quarta-feira no centro de Itália ascende já a 159 mortos no momento em que as equipas de resgate prosseguem as buscas por entre os escombros. O sismo de seis de magnitude na escala de Richter provocou centenas de feridos e milhares de desalojados nas regiões de Lades e o mar que é Úmbria e Abruzzo. Nas povoações de Amatrici e Acumoli, perto do epicentro do Abalo, pelo menos 380 feridos foram transportados para os hospitais da região. O primeiro-ministro italiano deslocau sonte às aldeias devastadas pelo sismo para homenagear o trabalho das equipas de resgate. Para os italianos este é o momento para mostrar-nos as nossas emoções mais fortes. Somos bons a discutir e a debater e a ser polémicos, mas faça a dor a Itália tem que mostrar o seu lado melhor. Temos que estar orgulhosos dos nossos bombeiros, soldados e membros da Proteção Civil. As autoridades italianas mobilizaram mais de 4.300 homens para o local para participarem nas tarefas de resgate quando a reconstrução das centenas de edifícios afetados se anuncia longa. Em Amatrici, as equipas de resgate começaram a retirar cadáveres do Hotel Roma da localidade que albergaria cerca de 30 pessoas no momento do sismo. em Amatrici.